Oi, o meu nome é Paula, bem-vindos ao meu canal. Hoje irá ser um vídeo que eu irei testar algumas maquilhazinhas e irei testar esta paleta da Mariana Sade. A Mariana Sade, sim, da Oceane, que eu comprei na Vinted e irei-vos-a mostrar também. A parte interior tem algumas sombras. Irei também testar, eu tenho blush, iluminador e contorno da Sheglan. Eu irei virar todos, assim. Também irei testar, porque também tenho um blush líquido da Bruna Tavares, que eu também comprei junto com a paleta e outros produtos que eu comprei na Vinted, tinha de uma rapariga de Portugal. Também tenho este pó da Sheglan, que é do meu tom, do tom capuzino. E tenho um iluminador e o batom da Mari Maria. Mari Maria Makeup. Não se esqueçam de se inscrever no canal, darem like, comentar as sugestões para os próximos vídeos e compartilhar com os seus amigos. Bora conferir? Bora. Primeiro irei usar, que já tinha usado, irei usar o meu primer e spray da Kiko. Vou fechar bem os olhos, porque eu tenho as lanchas e eu não quero por problemas. Tá. Irei a seguir usar este pózinho da Farsali. E irei só pôr um bocadinho, porque eu já tinha começado o vídeo, só que deu erro. Vou começar outra vez. E como eu já tinha estes produtos na pele, ainda bem que não falhou a meio. E aí? Tá. Irei passar um bocadinho o roloinho, que está fresquinho para as minhas olheiras, é. Eu não estou habituada a usar as lentes. Tenho dois pinhos. Eu estou a olhar aqui para o lado porque eu tenho um espelho. Não é o mesmo do que estou me esperando e acabou de contar com mais para esse lado. Porque assim eu olho mais para o telemóvel e não faz tanta diferença. Tá. A seguir irei usar o primer da Benefit, o pequenino que eu tenho. Acho que já não me lembro se eu recebi ou se eu comprei. Não? Não. Que é só para pôr. Acho que este nunca tinha usado ainda aqui no canal, já não me lembro. Por aqui na minha zona toda. A zona T. Uma nariz. Tenho aqui alguns pôres. Vou pôr um bocadinho no queixo. E aqui na testa. Que às vezes pode até pôr. Hoje então irei começar com os olhos. Ah, tinha-me esquecido. Eu também tenho este da Bruna Tavares. Um glitter. Que eu posso-vos-a mostrar. Só que eu não vou... Normalmente também não vou usar hoje porque eu não tenho um fixador de glitter. Um roxinho. Mas eu não tenho... É um lilás. Só que eu não tenho primer para isto. E o tom é mais complicado. Tá, então irei começar com os olhos. Irei pôr um bocadinho. Eu tenho o primer. Irei usar este da Revolucion. Da Revolucion. Revol... Mais branquinho do que o outro. E a razão irei misturar os dois. Então irei misturar também um bocadinho em cima. E irei misturar também um bocadinho o da Kiko. Tem pouca diferença um do outro. Mas nem modifica e as coisas também me interessa. Só uma vez. Vamos lá dar uma panteada na minha segurança. É, não. Tenho ali um gel. Talvez depois ponha. Depois eu vejo. Se é preciso ou não. Estou aí. Bora. Irei começar com esta daqui. Esta que é mais clara. Até tenho um espelho daqui até... É o último. É mais clara mas é muito escuro. Afinal. Podia até começar com o rosto. Mas não é grave. E é bem pigmentada. Mal que eu passei o pincel. É bonito. Eu tenho um fundo de... Não é... Toda a mesma cor. Tenho um fundo meio... Estou me esquecendo o nome. Acho que estão as duas mais ou menos igual. Tirar um bocadinho aqui de cima. Está muito renta a sobrancelha. E eu vou esfumar mais um bocado com o pincel assim mais... A seguir. Irei pôr já... E não irei fazer esta sombra aqui. Eu não fiz dois fotos. E até feio. Uou. Ela é bem linda. Não vai girar a sobrancelha. Eu gostei de esfarela um bocadinho mas também... Não é grande. Pois é. E irei pôr um bocadinho no canto. Irei espelhar um bocadinho com este rosa. Com este aqui. E irei só espelhar um bocadinho no... Aqui. E irei só pôr mais um bocadinho de sombra. Da mesma. Só para... Ah... Vou tocar aqui. Só para se às vezes tiver saído alguma coisa a ter. Ainda. Tá. E já está bom. Depois eu faço a parte de baixo e assim. Depois eu vejo. Agora irei usar a base. Ah, perdi-me. Eu deixo para lá com o meu pincel. E depois dou um retoque. Com a esponja. Também hoje não vou pôr muito. Eu vou pôr pouca vez. Também não quero muito. É o primeiro vídeo com o meu cabelo novo. Que ainda não tinha um... Só puse um vídeo do ano novo. Do ano novo também não filmei. Como eu fiz a maquilhagem assim mais rápida. Que eu nem sequer puse lentes nem nada. Foi mesmo com os óculos. Que eu não queria... Estar a... Irei pôr mais um bocadinho do corretivo da Kiko. Esta vez não irei pôr o da Chegon, só o mesmo da Kiko. Só para... Corrigir mais alguma coisinha que tenha. Um bocadinho com a esponjinha pequenina, amarela. E irei já passar a tomar sombra por baixo dos olhos. Irei usar a rosinha, aquela que eu usei no meio. Irei usar também embaixo, não me interessa, esta rosinha aqui. Só mesmo para dar um pequeno detalhe. Só marquei mesmo. E para mexer. Então irei primeiro só... Como eu não sei, irei só pôr mesmo uma... Só mesmo assim. Uma. Uma aqui. E aqui. E o resto normalmente... Também não faço grande coisa. Esfuma bem. Irei passar mais um bocadinho. Depois ainda irei pôr em pó, por isso. E esfumam bem mesmo que... Estes aqui eu deixei secar mais um bocado. E esfumam tão bem como... Irei pôr o blush agora. Eu tenho este. Eu tenho o da Bruna. Está a ver também. Eu tenho este e este. Deixem-me pôr aqui na minha mão. Acho que este é boi-cleirinho. E este é mais escuro. Tenho estas duas cores. Este aqui é o da Shaglan. E este aqui é o da Bruna Tavares. Irei pôr o da Bruna hoje. É um bocadinho mais escuro. Até posso mostrar os dois. Vou pôr dois pinhinhos deste. Assim um pouco. Que eu não sei. Irei pôr um da Shaglan. E irei usar o meu pincelzinho. Da Shaglan. O da Bruna é bem escuro. E também esfuma bem. Até esfuma bem. Não é gostei. Então agora irei pôr o iluminador. Que irei usar com este pincel. O iluminador. O coisa é diferente. O pincel. Que engraçado. E eu depois irei pôr por cima da Mari Maria. Este é bem. E eu gostei. E agora irei pôr um bocadinho do pó. Eu irei selar tudo. Por isso vai-se a me tirar um bocado a cor. Tá. Já consegui tirar. Eu não irei usar com as pincelz. Irei usar um pincel pequenino. Assim. Para espalhar o pó. Comer mais cor de pele. Irei esperar assim mais que pincelz. Mas acho que a cor até não errei esse então. Põe aqui com a esponja. Cá estou a ver que é. Ela também é muito escuro. Que eu acho que eu peguei a seguir. A cor translúcida digamos. Por isso ela tem não é muito escuro. Não é o meu tom de pele. É massinho. Eu gostei. Porque tanto o boleixo. Como o contorno. E assim. Estão bem marcados. Talvez nem sequer precise passar por cima. Eu irei só passar mesmo um bocadinho. Porque eu tenho aqui. Minha paleta da Chego. É muito contorno. E assim. Irei só mesmo dar um pequenino toque. Com o contorno. Só mesmo o contorno. Porque o boleixo acho que está bom. E o boleixo. Até posso passar um bocadinho este daqui. Até vou passar mesmo com o mesmo pincel. Também é só mesmo para dizer que passei. Tá. E então a seguir. Irei usar então o iluminador da Mari Maria. Porque eu estava ansiosa. E o batom também irá ser o da Mari Maria. Porque é lindo as embalagens. Olha. É lindo, lindo. Não sei se a cor me vai ficar bem. Mas acho que sim. É esta aqui. Esta. É lindo. E agora irei usar o iluminador solto da Mari Maria. Também tenho uma travinha. Vou usar o iluminador solto. É bonito. Também já tinha outro por baixo. Por isso não vou usar tanto. Falta-me o lápis. Irei passar um bocadinho isto na sobrancelha. Que é um gel tróspero. Só mesmo para ir a pôr no sítio. Irei a tampar o lápis. Irei a pôr o lápis preto. Também pôr. Só mesmo para dizer que pôr. Eu nem quero que se note assim tão. Tá. E então agora irei passar o batom. Nem irei para o contorno. Não. Eu só vou me pôr assim. Ah. A máscara. Tinha-me esquecido de ter os espaços. Pôr um bocadinho de máscara. Acho que só irei pôr em cima desta vez. Eu gosto do resultado só em cima. Vou pôr um bocadinho de máscara. Acho que só pico um bocadinho. A máscara. Tá, tá, tá. E agora só falta o batom. Só o batom. Ah. Põe aí um bocadinho disto. Que é um primer. E agora sim posso passar o batom. Acho que é muito clara para o botão de pele. Mas até não é mau. Se deixar assim. Pois é bem. Me parecia que eu ia borrotear. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. E aqui está o resultado. Irei buscar um bocadinho as batas. Já borrei um bocadinho. Mas... Em geral eu gostei a sombra. E assim são bem... As sombras da paleta. São bem apigmentadas. Blush, contour, no mesmo da Bruna Tavares, esfumo muito bem. Mesmo que o blush acho que comprei a cor muito clara. Talvez tivesse sido um bocadinho melhor. A cor um bocadinho mais escura. Mas... Tampis. Como o francês diz. O batom. Agora está seca. Até não está mau. Talvez se pôs puser... Mas acho que uma cor mais escura para mim. Para o meu tom de pele. Mas adoro o batom. Desde sempre quis ter. O iluminador. Toda a gente gosta. Por isso eu não vou pôr de feitos. E eu adoro. A Mbemar e Maria. Por isso ela é tão... Desde sempre quis ter. Mas só consigo ter através da Vinted do site. Porque para mandar vir coisas do Brasil não dá. E de resto acho que... O pó da... Chegla, como eu costumo. E o glitter talvez irei testar da próxima vez. Porque tenho que ter talvez fixador. Não sei. Como eu não sou muito experiente em maquilhagem. Talvez irei ver depois como é que é de fazer. Espero que tenham gostado deste vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!